Não traz malmas Presidente, sou Achille André, diretor da TW Queens Limitada que é uma empresa que trabalha no desenvolvimento do capital humano de competências técnicas, competências profissionais e de modo prático, quer dizer que conosco você aprende trabalhando e nós temos dado estágios profissionais, o que são estágios profissionais? São trabalhos práticos na área, onde um indivíduo adere aos nossos serviços e ele é orientado por profissionais diferenciados na área em que ele quer crescer profissionalmente e no final disso nós damos um workshop e transmitimos conhecimento de como obter oportunidades na atualidade o evento de hoje serviu para isso, para que possamos transmitir conhecimento convidamos técnicos sênios de várias empresas que puderam transmitir os seus conhecimentos e partilhar conosco a sua experiência assim posicionando nossos estagiários e o público em geral para o melhor formas de obtenção de resultados então gostaríamos também que fizesse parte dessa equipa VASPA procure-nos, nós estamos aqui em Londra e temos feito ótimo serviço de especialidade de treinamento e pensamos que criamos oportunidades diversas para vários jovens muito obrigado muito bom, desde já obrigado pelo convite é uma experiência boa é importante passarmos a nossa experiência, o nosso concesso para que as pessoas que têm sempre alguma coisa para que as pessoas podem colher e aprender e tirar algo que possa fortalecer a sua trajetória e eu acho que é na toda onde se aprende mais e acho que a vossa plataforma é um aliviar da toda é facilitar, é aprender, é um cajado para seguir eu acho que nós vamos ter sempre dificuldades mas hoje o mundo dá-nos muitas ferramentas para termos o conhecimento ali à mão e isso mais do que, acredito que se houvesse isso nos anos 90 exatamente sou a Lúcia Quaresma, diretora-geral da Logo Consulting estou aqui no workshop da TW Teams como ter oportunidades de mercado portanto o workshop foi excelente, foi uma maravilha que eu aconselho as pessoas a se formarem dentro do estágio da TW Teams porque a TW Teams consegue transmitir conhecimento prático para quem não tem este para poder posteriormente ter acesso a outras empresas a outras oportunidades de negócio empresariais eu sou Cassia Antônio, a empreendedora de sucesso eu vim testemunhar aquilo que aconteceu na empresa da TW Teams é uma empresa de muitas oportunidades para a vida dos jovens visto que os jovens são a força motriz de uma nação então a TW Teams apresenta grandes oportunidades de emprego para que então nós os jovens continuamos nos tornarmos profissionais cada dia que passa meu nome é Josemar Alentejo Coelho fui estagiário na TW Teams em contabilidade geral nós temos muitas vantagens em fazer o estágio ou treinamento profissional na TW Teams uma das vantagens é que o treinamento é 100% prático são trabalhos práticos que são feitos a nível da área em que nós nos candidatamos a estagiário eu sou Antônio Armando estagiário da TW Teams de outubro a dezembro de 2020 estagiário da área de contabilidade estar na TW foi se calhar das melhores experiências que tive nos últimos 5 anos repare que eu entrei na TW Teams com o nível do meu coloque abaixo de zero e eu saí da TW Teams com o nível do meu coloque de acima de 100% eu sou a Marlene Pedro sou estagiária da TW Teams estou a fazer o estágio de recursos humanos e eu entrei na TW Teams sem nenhuma sem nada de experiência entrei com a experiência zero graças a Deus eu não saio a mesma e eu aconselho a todos vocês que estão aí em casa que ninguém aqui entra de um jeito sair do mesmo jeito é mentira vocês vão sair todos refletes de experiência então convido-vos todos nós para vir estar na TW Teams eu sou a Alina Malungo sou estagiária da TW Teams na área de contabilidade digital estou aqui para vos falar sobre a TW Teams que é uma empresa que dá estágios profissionais e cria oportunidades no mercado de trabalho o meu estágio graças a Deus foi bom muito bom mesmo tenho-se lá a paciência de ensinar e de inserir ou de demonstrar como é verdadeiramente o ambiente do trabalho e a vantagem que eu corrijo às TW Teams é que não existe somente o estágio de três meses de princípio tem as informações adicionais sobre o caráter da pessoa sobre a personalidade sobre a interação entre trabalhadores e é muito e muito bom é o que eu posso dizer que é um investimento que realmente vale a pena muito grande e fechoso é é vitória é vitória quem duvidou duvida mais é vitória Obrigado.